O prato foi feio de fazer o que ela fez até o final. É se eu precisar de nada que separece. Não é só assim ser a mesma pessoa assim. A criança só começou, porque ela foi com o meu tio. E aí, tipo sim, quando eu fui te arremessando isso, a gente não viu a pessoa que não viu. E assim, que tem um olhar pra vocês, né? Porque eu ia ter que botar todo e aí eles... O carro é parado, sabe? Eu não sei! Não sou fã, senão eu fiquei aqui, tá? Porque eles são maniados, só que... ele até mano de impacto... fechada... Parece que sempre é um jeito! Outra, sortezinha até é muito... É muito é muito bom... Eu tava falando... Mas eles deram uma fachada na rola muito grande. Obrigado. Só que eu não sei como é que é, a gente não pega. A gente vai apoiar...